Finalmente eu vou ensinar pra vocês como criar esse modelo de personalização no seu celular da Samsung. Pessoal, toda vez que o meu Galaxy A55 aparece em vídeo, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, muitos de vocês ficam me perguntando nos comentários como criar esse modelo aqui, com ícones brancos, com esses widgets diferentões, enfim. Finalmente chegou a hora, então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar, tá bom? Deixa teu like, se inscreve aqui no canal e bora ao que interessa. Ah, uma coisa só que eu preciso falar pra vocês. Normalmente eu gravo de cima pra baixo os meus telefones pra mostrar pra vocês os detalhes aqui na tela, mas como eu quero que vocês prestem muita atenção em cada detalhe da explicação, eu vou gravar a tela aqui do A55 e vou deixar aqui do meu lado sendo reproduzida, porque eu não quero ter que ficar me preocupando com a câmera perdendo o foco e vocês não conseguindo enxergar exatamente onde eu tô tocando durante a gravação de tela, dá pra você botar aqui pra vocês visualizarem os toques durante a gravação. Então é isso que eu vou fazer nesse tutorial. Agora chega de enrolação, bora ao que interessa. Vamos lá então pessoal, a partir de agora vocês já estão vendo aqui a tela do meu Galaxy A55 e como vocês estão vendo aqui a gente vai começar do zero, vou fazer a personalização todinha aqui com vocês. É uma personalização de nível intermediário, ela não é complexa de ser feita, mas ela exige alguns passos. Vocês vão ter que baixar alguns aplicativos sobre os quais a gente vai falar agora. E aquele papel de parede de madeira que eu mostrei no início do vídeo, ele vai estar no meu grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição. Entra e pega o papel de parede lá. Tudo bem? Então vamos para os aplicativos que você vai utilizar. O primeiro dele está dentro da Galaxy Store da Samsung e não da Play Store da Google. Então entra na Galaxy Store e o aplicativo é esse aqui, Theme Park. Tá bom? Então baixa esse aplicativo aí. E infelizmente ele não vai estar disponível para celulares muito basiquinhos. Um A04, um A05, um A14, um A15. Infelizmente esses celulares eles não têm acesso a esses módulos aqui do Good Lock. Tá? Entretanto se você tem ali um A35, um A55, você já vai conseguir baixar. Quando você não tem acesso a esse aplicativo aqui, que a gente vai usar para mudar os ícones do nosso celular, cara, você pode tentar usar aqueles temas da Samsung, né? Vou fazer aqui o gesto de pinça, vou entrar aqui em temas e você pode buscar aqui dentro de Galaxy Themes, aqui na aba de ícones, você pode buscar aqui por ícones pretos e brancos. No caso aqui, a gente vai usar apenas ícones brancos. Tá bom? Então é isso. Essa é a alternativa. Para todo o resto da galera que tem celulares compatíveis, baixe o Theme Park, porque ele é uma ferramenta muito útil para a personalização que a gente vai fazer. Bom, tendo falado aqui sobre ícones, vamos baixar o pacote de ícones que eu utilizei para fazer essa personalização. Ele está dentro da Play Store da própria Google, tá bom? E é esse pacote aqui. É o Heavy Pro Outline Icon Pack. Então, pode baixar ele aí no teu telefone. Eu não me recordo agora se esse aplicativo é pago, tá? Mas se ele for, cara, eu sinceramente acho que vale a pena. Ele é um pacote de ícones muito bonito, muito minimalista. Ele tem várias opções. Inclusive, tem alguns outros assets aqui dentro, né? Alguns papéis de parede também dentro desse aplicativo. Então, na minha opinião, vale a pena. Até porque você consegue usar ele depois em qualquer outro celular ou tablet Android que você tenha. Você está comprando com a sua conta Google. Isso não está vinculado ao smartphone especificamente. Caso ele seja pago, porque eu não me lembro de fato, caso ele seja pago e você não queira gastar nada, cara, você pode buscar aqui na Play Store por, por exemplo, pacote de ícones brancos também, né? E aí existem algumas opções gratuitas aqui pelas quais você pode navegar, ver a que você curte mais e instala aí no seu telefone. O que eu mais gostei até o atual momento é aquele Heavy Pro. Tudo bem? Então, é isso. Esse Heavy Pro aqui, Heavy Pro, né? Enfim, é o pacote que a gente vai utilizar. Bora partir agora para o nosso último aplicativo. Por fim, pessoal, o terceiro aplicativo que a gente vai ter que baixar para fazer essa personalização daquele jeitinho é o seguinte. Digita aí KWGT, que é o acrônimo aqui para esse aplicativo chamado Custom Widget Maker, tá bom? K de custom, no caso, e WGT seria Widget. E a gente vai utilizar esse aplicativo para criar widgets personalizados. Então, vai ser muito importante a gente utilizar esse aplicativo para criar aqueles widgets que eu mostrei no início do vídeo também, diferentes ali de clima e tudo mais, tá bom? Então, cara, olha, ele tem também uma versão aqui Pro, que é paga. Eu sugiro que vocês comprem. Da mesma forma, é uma compra única, não é assinatura e vai estar disponível para sempre na sua conta Google e você vai ter acesso a todos os widgets que você quiser criar dentro desse aplicativo. Enfim, então, sinceramente, eu acho que vale a pena. Combinado? Se vocês não estiverem dispostos a gastar absolutamente nada, vão tentando adaptar aí as suas alternativas gratuitas aqui da Play Store e tudo mais da própria Samsung para tentar casar com o que eu estou mostrando aqui, beleza? Vamos lá, então. Vamos começar a montar a nossa personalização agora de fato. Já estou aqui com esse papel de parede que, inclusive, como eu disse para vocês, vai estar lá no meu grupo do WhatsApp. Vou definir aqui ele como papel de parede na tela de bloqueio e na tela inicial. Tudo bem? Então, ele vai fazer aqui essa personalização. Vou clicar em concluído lá no topo da tela. E, como vocês podem ver, é um papel de parede que fica bem bonitão. Dá uma estética bem sóbria aqui para o meu celular. Tendo feito isso, vamos começar a adicionar os widgets nativos da Samsung que a gente vai utilizar nessa personalização. Vou fazer aqui o gesto de pinça na tela. Vou clicar agora em widgets e vou arrastar até encontrar aqui o widget de internet. Eu gosto muito do widget de internet, cara, porque ele é diferente daquela barra de buscas do Google em alguns aspectos. Primeiro, ele é personalizável. Então, você pode clicar em configurações e, basicamente, zerar aqui a transparência dele e deixar ele com essa estética mais minimalista. E, segundo, se você clica no meio do widget aqui na barra de buscas, você abre uma busca do Google. Se você clica no planetinha ali do widget, né? Então, se eu clico no meio aqui da barra de buscas, eu vou para a pesquisa do Google. Se eu clico aqui no planetinha, eu abro o navegador de internet da Samsung, que é muito bacana também e, muitas vezes, eu acabo preferindo ele ao Google Chrome. Tá? Então, eu gosto muito desse widget por conta desses fatores. O próximo que a gente vai adicionar, vou fazer o gesto de pinça, é o widget de calendário. Eu também gosto bastante dele. E eu uso, normalmente, esse widget aqui de mês e dia de hoje. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, primeiro, diminuir ele aqui um pouquinho, para deixar ele mais centralizado, não, mais deslocado aqui para a esquerda da minha tela. Vou ficar segurando em cima dele e vou clicar em configurações, porque ele também me dá a oportunidade de deixá-lo totalmente transparente, desse jeito que eu curto bastante. E, por fim, o último widget nativo da Samsung que a gente vai utilizar é esse aqui, ó. O de armazenamento, né? O de assistência do aparelho. E aí, a gente vai botar armazenamento e otimização. Vamos arrastar aqui para cima do meu calendário. Vou esticar ele aqui para ocupar toda essa lacuna da minha tela. Vou ficar segurando em cima, clicar em configurações e zerar também a transparência dele. Dessa forma, vocês vão ver que vão ficar apenas dois espaços vagos aqui na minha tela. Um do lado aqui do calendário, né? Esse espaço aqui está vago. E todo esse espaço aqui na parte de cima da minha tela. E esses espaços, eles vão ser ocupados pelos widgets do KWGT. Aquele aplicativo que a gente baixou ainda há pouquinho. Tudo bem? Eu acho que é isso de widget nativo da Samsung que a gente vai utilizar. Bora trocar aqui agora os ícones do meu celular. Pessoal, antes da gente continuar, só a consideração rápida. É claro que essa personalização aqui, você pode aplicar em basicamente qualquer celular da Samsung. Não apenas no Galaxy A55. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui na zona de comentários, no primeiro fixado e também na descrição do vídeo, o link para celulares da Samsung que eu mais recomendo hoje em dia. Então, se você está pensando em trocar de celular, principalmente agora que a Black Friday está chegando, dá uma conferida aqui na zona de comentários e também na descrição do vídeo. Tendo dito isso, de volta ao que interessa. Bom, pessoal, para trocar todos os ícones aqui do nosso celular sem ter que instalar um tema, que muitas vezes não aplica aquele tema da forma adequada a todos os ícones, a gente vai usar aquele primeiro aplicativo que a gente baixou, que é o Theme Park. Esse aqui, tá bom? É ele que a gente vai utilizar. Vamos entrar aqui nesse aplicativo e aí a gente tem uma aba aqui chamada temas, teclado, painel rápido, ícone e volume. A gente vai trabalhar na aba de ícones. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no botão de criar novo, no caso, e aí você vai abrir essa tela aqui de criação. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em ícone, Icon Pack, pacote de ícones, e aí vocês vão poder escolher aqui embaixo um pacote de ícones para aplicar no seu telefone. E aí vocês vão aplicar o pacote branco que vocês baixaram aí. No meu caso é o Rive Pro e aí vocês podem aplicar o que vocês tiverem instalado. Tá bom? Ele vai fazer um loading aqui, vai carregar os aplicativos. E aí, cara, se acontecer tal como aconteceu aqui comigo, tá vendo que tem alguns ícones que não foram aplicados corretamente? Vou clicar aqui no botãozinho, lá no topo da tela, nos três pontinhos, em mudar ícone. Porque aí ele vai abrir para vocês aqui a galeria com todos os aplicativos. E existem cinco aplicativos aqui que não tiveram os ícones brancos aplicados. Isso porque são aplicativos que não foram cadastrados automaticamente na base do pacote de ícones que você instalou. E aí o que você pode fazer? Por exemplo, eu tenho aqui o AnTuTu Benchmark, né? E aí ele te pergunta de onde você quer, então, importar um novo ícone. Eu vou escolher aqui mesmo do Rive Pro, tá bom? E aí como o AnTuTu Benchmark, ele é um pacote de... ele é um pacote de ícones, ó. Ele é um aplicativo que testa a performance do telefone e tudo mais. Deixa eu botar aqui a tela em modo escuro para ficar mais fácil de vocês enxergarem os ícones brancos. Cara, você pode escolher qualquer um desses ícones aqui para o aplicativo que ele vai aplicar, tá? E aí eu vou buscar um ícone aqui que diga respeito a mais ou menos aquilo que eu estava falando. Performance, velocidade, teste... No caso aqui, ó, para a gente não perder muito tempo, eu vou botar esse íconezinho aqui do Android. E aí vocês podem ver aqui que ele já trocou automaticamente o ícone do AnTuTu Benchmark para esse íconezinho de Android, tá bom? E aí no final das contas é só você voltar e aí você vai clicar agora no botãozinho que está com a setinha para baixo, que é o botão de salvar. Aí você vai escrever um nome aqui, eu vou botar Rive Pro 2, porque eu já tenho um criado aqui, tá? Então eu vou clicar em OK. Ele vai fazer aqui a instalação e aí eu vou clicar aqui em Rive Pro 2 e vou clicar agora em Aplicar. E aí automaticamente, de forma muito rápida, ele já aplica aqui o pacote de ícones para os meus aplicativos. Como vocês podem ver, está tudo já aplicadinho aqui, bonitinho. Eu ainda tenho alguns aqui que não foram aplicados porque eu teria que fazer aquela alteração manual. Mas só para a gente não perder muito tempo aqui e como eu já mostrei para vocês como fazer essa alteração, depois é só vocês fazerem caso tenha algum aplicativo no seu celular que não tenha mudado automaticamente. Tá bom? Então é isso. E agora para fechar com chave de ouro, a gente vai adicionar aqui os widgets lá do KWGT. Agora vamos lá, pessoal. Estão preparados? Essa daqui é a parte talvez um pouco mais complexa do nosso tutorial, porque nós vamos criar widgets. Tá? Não se preocupem, não é muito difícil, mas a gente vai fazer bem devagar. E se vocês quiserem depois um tutorial aprofundado sobre esse aplicativo, o KWGT, porque ele é um aplicativo muito complexo, assim, em sua totalidade, vocês podem deixar aqui na zona de comentários que a gente faz um vídeo dedicado só para ele, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer aqui o gesto de pinça e vou criar uma nova tela em branco aqui do lado só para a gente montar esses widgets e depois encaixá-los perfeitamente nesses espaços. Notem que eu tenho aqui basicamente três células na vertical e uma célula na horizontal aqui para esse espaço em branco, onde eu quero botar um dos meus widgets. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar segurando aqui na minha tela, vou clicar em widgets e vou localizar aqui o KWGT. Ele te dá aqui algumas opções de widgets em branco para você criar. Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, 2 e 4, 2 por 4, né? Duas células na horizontal para quatro células na vertical. Mas aí, lembra que eu falei que é uma célula na horizontal para três na vertical? Então, vamos organizar isso aqui. Então, eu vou... são... é, são... na verdade são duas células na vertical. Então, bora organizar isso aqui. Eu vou estreitar esse widget e vou diminuir ele duas vezes aqui também na vertical. E agora, esse widget aqui, ele cabe certinho nesse espaço. Vocês podem ver que ele está aqui com uma mensagem. Toque para configurar ou pressione para redimensionar. E aí, agora eu preciso de um outro widget aqui para a parte de cima da tela, onde ficava aquele widget grandão aqui de clima, tá bom? Só para a gente dar uma olhada rápida no gabarito, eu salvei aqui um print da nossa tela antes da personalização ficar resetada, só para mostrar para vocês o resultado final. Olha só, essa aqui é a foto, né, dos widgets que a gente tem que alcançar. E até agora, nós estamos quase lá. Falta só botar um widget do KWGT e depois entrar aqui no customizador. Vamos lá. Vou ficar segurando mais uma vez aqui, vou fazer o gesto de pinça, na verdade, e vou buscar aqui o KWGT. Agora, eu vou selecionar esse aqui, ó, 3x1. E aí, aqui eu posso redimensioná-lo. Você pode redimensionar todos eles como você bem quiser, tá? Eu vou puxar ele e ele vai ficar isso aí. Agora, exatamente desse tamanho que eu preciso. Vou colocar aqui e agora a gente vai clicar nesses widgets para personalizá-los. Bom, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai só adicionar aqui os widgets lá do topo e aqui na lateral da tela. E a gente vai fazer isso entrando aqui no KWGT. Só que assim, pessoal, ele é um aplicativo bem complexo. E aí, eu vou fazer depois um vídeo tutorial passo a passo sobre ele, mas só para vocês não se assustarem tanto com a interface dele. Você tem essa tela inicial de explorar, onde você pode clicar em qualquer um desses widgets aqui para personalizá-los a fundo. Você tem a aba de biblioteca, onde você tem os seus próprios widgets, que eu já vou voltar para ela. E você ainda tem aqui, ó, Descubra Novos Pacotes. Então, você pode clicar em cada um desses pacotes aqui e aí você vai ser direcionado lá para a Play Store para baixar esses pacotes e poder utilizá-los aqui dentro do KWGT. Eu tenho poucos, na verdade. Eu tenho aqui de pacotes instalados o Rive Pro, o pacote básico, que já vem aqui junto com o KWGT, e o Coda for Custom. Tá bom? Então, beleza. Vamos aqui para a minha biblioteca, onde eu já tenho aqui esse widget aqui do clima, né, que ele está dentro desse pacote chamado Orca. E aí, ele está basicamente dessa forma. Quando a gente entra nessa tela aqui de personalização, pessoal, vocês podem perceber que a gente pode ficar horas e horas falando sobre cada detalhe aqui da interface, porque é uma interface muito complexa de personalização. As únicas coisas que eu vou fazer aqui são as seguintes. Eu vou clicar aqui em widget e aqui nessa aba de camada eu vou aumentar o tamanho de todo o meu widget para ele ocupar o maior espaço possível ali na minha tela. Vocês podem ver que ele está começando a ficar um pouco cortado ali em cima. Então, eu vou agora aqui para a posição e vou descer aqui o texto do meu widget. Uma coisa que você também pode fazer, por exemplo, aqui em toque, é selecionar o que acontece quando você clica no widget. Entretanto, se você está aqui na aba de itens, você pode selecionar, por exemplo, aqui, ali onde está a temperatura. Eu posso clicar aqui em toque e selecionar o que vai acontecer quando eu clicar especificamente aqui no meu clima. Então, eu vou clicar aqui em abrir aplicativo e aí eu vou selecionar, por exemplo, o aplicativo de clima. Aqui, ó, clima. Pronto. E vou clicar lá em cima em salvar. Você sempre tem que clicar aqui em salvar para salvar as suas alterações. Depois que eu concluir aqui todas as minhas personalizações, vou clicar nos três pontinhos e vou clicar em exportar pré-definição. Vou clicar em exportar. Vou clicar aqui em sobrescrever o que eu já tinha criado. E aí, automaticamente, quando eu volto aqui para a minha tela inicial, o widget já está lá personalizado, ocupando o espaço que eu queria. Se eu clicar aqui no meu clima, ele já abre o aplicativo de clima. Tá bom? Deixa eu agora mostrar aqui para vocês esse pequenininho aqui da lateral. Para esse, eu vou fazer uma forma diferente. Ao invés de ficar clicando aqui nessas abas de personalização, vou aqui na aba de explorar e vou escolher um widget que eu acho bacaninha aqui. É claro que, por motivos didáticos, eu vou escolher o mesmo que eu já estava utilizando para ficar igualzinha a personalização. E aí, eu estou navegando aqui, estou navegando, estou navegando, até eu encontrar aquele widget vertical que eu achei muito bacaninha e que pode servir como um atalho para vários aplicativos aqui no seu celular. Vamos ver se eu encontro ele. Achei. É esse aqui, R17 Edge Rock. E ele é muito legal porque você pode clicar aqui nesses ícones e aí você pode selecionar, por exemplo, aqui em global e você pode selecionar aqui, por exemplo, a imagem de cada um desses aplicativos, atalhos, você pode selecionar qual aplicativo cada um desses atalhos vai abrir aí no seu celular, enfim. Então, você pode personalizar isso aqui profundamente. E aí, mais uma vez, vou exportar essa pré-definição, tá bom? E aí, agora, quando eu volto para a minha tela inicial, já está aqui o widget em questão. Se eu clicar aqui, inclusive, eu volto para a aba de personalização. Enfim, e aí, cara, eu vou ficar devendo para vocês agora, então, um tutorial completo sobre o widget, o KWGT, para vocês aprenderem a criar, inclusive, widgets do zero aqui dentro. Mas, dessa forma, nós temos aqui a nossa personalização. Esse widget aqui do cantinho, ele é interativo, inclusive, muito legal, né não? É isso, tutorial complexo, esse finalzinho, mas, ainda assim, vale muito a pena porque você ganha muito mais flexibilidade com o seu celular Android. Bom, agora chegou a sua vez de deixar aqui na zona de comentários. Você curtiu? Vai botar essa personalização ou algo parecido aí no seu telefone também? Escreve aqui que eu estou curioso para saber. Lembra de conferir os links da descrição e também do primeiro comentário fixado. E é isso, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel Miranda, forte abraço para vocês e tchau.